E o que mais te irritava lá no barco? Ou quem? É, ou quem? Ah, na realidade o que me afeta é os julgamentos, mentiras, calúnias, porque você calunia alguém de algo que você sabe que a pessoa não fez aquilo, mas você quer caluniar. Então isso pra mim é meio que inadmissível. Mas eu entrei pra lá psicologicamente preparada, porque eu procuro dar o meu melhor em tudo. Então quando eu me preparei pro abordo, eu sabia que eu tinha que lidar com personalidades diferentes, com pessoas que iam bater de frente com a minha opinião, ou que muitas das vezes, apesar do meu orgulho, eu tinha que dar um passo atrás pra recuar. E isso foi que fez a diferença lá dentro. Porque teve um momento que a pessoa, acho que era uma que era do Rio Grande do Sul, alguém lembra o nome dela? Não me lembro. Enfim, ela chegou a chamar um palavrão feio comigo, assim, sentada, e ela falou, ah, você é uma falsa. Você é isso, você é aquilo, e eu, uau. Tipo, peraí. Minha vontade era de voar em cima dela, lógico, dar um soco na cara dela. Lógico. Eu vou brava, viu? E incorporou a Kézia lá de Carauari. Então, exato. Mas aquilo ali não ia me definir. E ficaria até feio. Então, eu olhei pra ela, deixei ela falar e falei, nossa, é isso mesmo que você acha? Que você acha que eu sou isso? Então, guarde pra você. Isso, pra mim, foi uma experiência tão incrível, porque foi aí que eu aprendi também a me controlar, a aprender a ouvir, sabe? A entender que nem todo mundo é igual, que todo mundo vai lidar com personalidade diferente, conviver com pessoas, assim, muitas meninas ao mesmo tempo, sabe, que estão em busca, querendo ou não, de um mesmo sonho, do mesmo sonho, do mesmo objetivo. Então, é bem complicado, mas pra mim foi uma experiência incrível. Eu saí de lá bem mais madura.